Saudações Quando você medita e mergulha profundamente no Eu Sou, seus olhos físicos se fecham e os olhos da alma se abrem. O que você vê ao seu redor é o seu jardim. O que você vê ao seu redor são os reflexos dos seus companheiros de jornada e a vibração dos seus parceiros. Parar todos os dias e observar o seu silêncio por alguns minutos, perceber os pensamentos recorrentes ou a negação da sua mente de se aquietar é muito saudável. O desconforto do iniciante é natural, mas em pouco tempo, criando o hábito do silêncio, os frutos do exercício, que é a paz e a harmonia do fluxo mental, vai se manifestar. Todos aqueles que desejam uma vida melhor devem aprender a silenciar. Você não precisa de todas as horas estar no silêncio. O silêncio precisa apenas de minutos cheios de respeito e amor. Há um fluxo que se abre no silêncio e curas que acontecem através dele. Quando você ajuda os outros, você ajuda você mesmo. Quando você silencia o seu pensamento, você permite que novas ondas cheguem até você. Procure não se preocupar com o percurso das outras pessoas, porque você só pode trilhar o seu próprio caminho. Esse silêncio diário deve ajudar você manifestar essa paz e a aceitação que vibra na sua alma. Quando você aceita mais as situações e as pessoas e briga menos, a vida pode ser melhor. A vida pode igualmente manifestar mais facilidades. A Terra entra num outro ciclo de silêncio, que deve ser visto como mais uma oportunidade de fazer ajustes vibracionais. Lembrem-se que a Terra é um ser vivo. Existe uma egrégora planetária em que milhões de almas estão na mesma vibração. Para mudar o fluxo vibracional, é preciso que as almas despertas aceitem o seu silêncio e pratiquem o seu tempo de meditação diária sem pedidos, sem cobranças do divino ou exaltação da sua dor. Meditar é tranquilizar. Meditar, neste caso, é buscar o silêncio. Assim, apenas respirem, soltando a dor, soltando as amarras, aceitando o que o silêncio tem a oferecer neste momento. As curas estão em cada pessoa, porque as doenças também estão na vibração de cada um. Vocês provocam a sua doença e, igualmente, podem promover a sua cura. Flores do meu jardim, façam da sua vida um serviço à sua luz. Meditem, aceitando o seu silêncio libertador. Uma mente tranquila recebe luz em forma de graça de Deus. Tudo isso está a serviço do divino e ao alcance de cada um. Ative seus pontos vibracionais e deixem a luz de Deus percorrer o seu corpo. Eu sou o arcanjo Rafael e atuo no seu corpo vibracional ativando as curas. Quando você quer ser curado, seja do que for, precisa abrir a sua energia e pedir a nossa interferência no amor e na luz. Saibam que nós não interferimos nas suas curas a menos que vocês nos autorizem, a menos que vocês nos peçam. Pedir é autorizar. Vocês querem ser curados? Peçam. Um simples pedido pode encurtar os caminhos da ação de Deus. Recebam o meu amor e a minha luz e sigam em paz. Eu sou Maria Silvia Orlovas e essa é a canalização da mensagem do arcanjo Rafael na vibração da chama verde. Amor e luz pra você. Namastê. Música 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 Legenda Adriana Zanotto